Eu acho a música de vocês uma música fina, a maneira que vocês cantam, a poesia da letra e vocês colocaram como assim um pop rural, como que vocês determinam realmente o que é a música de vocês? Então, a gente chamou de pop rural pela necessidade de se dar nome, porque tudo precisa dar nome hoje em dia, mas nem a gente sabe direito explicar, mas é uma juntura de tudo que a gente escutou a nossa vida inteira e é só a gente falando de amor e só falando de amor mesmo, assim, na cara dura, sabe? FM, a primeira.